E aí você tá falando enrolado aí numa pomba aí carai cê conhece o som de tá enrolado numa pomba no eluxinho você tá se revelando numa pessoa muito obscena cara ai de controle nessa idade é um negócio de pederastia aqui nessa caldão em se controle eu acho que o último do barco aqui já voltou né velho pegou as costas aí? peguei peguei acho que a lupa tá vindo por aí é? não sei onde é que ela tá acho que a lupa tá à direita é então você não possui uma sobrevivência não tô vendo nada parado de vocês tão longeão velho atrás de vocês vamos achar louco acharam a vela subiram vela pega a quarta aí e fez agora você assistiu o Black Clover lá todo ou? não tudo gay, tudo gay aí ó tudo gay, falo gay parou que tempo? parei na... quando eles falam com a rainha da água lá Eu acho que tu não chegou ainda nessa parte não. Rainha da água, eu não cheguei velho. Chegou não. Quase lá, tá quase lá. É um anime pô, Black Clover. É massa, de magia pô. É top, eu ia gostar disso aqui. É massa pra caralho. Olha, outro viado que tava testes dublado, meu Deus. Não mano, eu tô assistindo... Mano, eu tô... Tem 51 episódios, mas eu tô... Me escolhendo mais... Pra assistir Legendado. Já tô no 320, ó. É só a festa 51 dublada? É. Minha água. É muita pouca coisa, viu? História do anime. Fala logo. Se quiser gostar e não é querer assistir mais, mano. Acabou dublado. Acabou dublado. É muito demais, eu nem peço muito foda. O que vai fazer o vídeo, né? Não dá pra ter tudo. Caralho. Tá lendo, cara. Eu fico fodido. Nem a questão é nem tá lendo, né? A questão é... Acontece uma parada na tela e eu tô lendo a bicha e eu não tô conta, tá ligado? Não. É uma ótima hora que eu tô entendendo mais porra nenhuma. Flexia não, tem? Hã? Flexia não? Eu também não sei não. Nunca... Nunca testei, né? Eu tenho, mas... O meu nem... Eu nem... Cadê? Bota a coisa aí, Paty. Vai aí. Eu tenho comprovado pelos médicos que eles vão aí. Eu acho que posso até ter comprovado, né? Mas... É isso aí. Essa daí? O meu eu tenho comprovado pelos médicos do apai. O apai ainda, Paty. Buu, louco, senhor. O apai ainda, Paty. É o que, rapaz? Vou olhar pra onde é que nasce aqui. Fácula aí, tá dando certo, mano. Eu vou postar pra você. Eu vou postar pra você. U... U... F... Coutinho, Oi? Fácula aí que eu estou com o bem, tá? Segura minha vaga, né? Segura minha vaga... Joga as velas pro esquerda aí, ó. Pro esquerda, beleza. Seguro minha vara Skylink, que tu vai dolando? Vou levar porra, o relente sai, parece uma puta Ainda bem né, porque se ele quisesse entrar não ia voltar não, porque já é 10 horas já É na hora de criança dormir, cara Caralho, criança, o cara tem quantos anos dele, ele tem 20 É a minha idade, pô Tomei na charola porque fugiu pela direita de meia vela Rapaaai Tô vendo, tô vendo Rapaaai, não apareceu na minha frente não Com a vela, olha Tá atirando, olha Rapaaai É não, pô É pra entrar na ilha Será que passa? Passa, pô Passa É o Briggs, é o Briggs É o Briggs, é o Briggs É o Briggs É o Briggs É o Briggs Correu, correu Não corra não Ah, correu tem alguma coisa né Correu tem alguma coisa, com certeza Correu 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 Opa Briggs Ah, olha aqui ó Não entendo que buga é esse ó vel Eu boto É na água do barco aí Tô tentando Calma aí 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 Ok É é eu não sei eu boto a comida na mão tem hora que buga eu não... o que? oxe, eu não acho não 5 retata e galagron mas ainda é na tempestade? não, fica homem irmão é louco esse homem é louco ele é louco não é lanchechinho cara de bêbado Cara de drogada, essa cocaína é porra Aquele papo que fica nas esquinas lá com aquelas latinhas de cana Só o bucho, só o buchinho Buchinho A cara inchada Uma cicatriz na cara que parece ser uma facada Porém, esse problema tem muito medo É esse cara Cai na calçada No chão, bêbado Cede na cachorro Sai a 10 Dorme no cachorro na rua e pés de café dentro Oxe, oxe Oxe É louco, pê Tu é maluco, pê O cara virou de lado na onda Quebrou aí, vai lá reparar Ó, um pulou, um pulou Pega ele, pega ele Calma, por aí, ó Eu tô no lane já, não posso... Ó, virou Virou, virou, virou o barco deles, vai bater, ó Não, não, pula lá, dama Eita, porra Pula lá, pula lá, dama Torra ele Puxa a âncora Puxa a âncora Puxa do nosso, puxa do nosso, tamo aí Quando aí Calcei Tá aqui, relaxe Ai, ó Subiu, ai Fui Eu gostei Caraca, puta Pega aí Pega o relooter, tio ó Pega as bases Vou guardar aqui no nosso, tamo aí O nosso está vazando a arrua, rapaziada. Matou o cara aí? Acho que acabou de respawn lá embaixo. Depois já afundaram. Tirar a água dele aí, velho. Eu quero pegar os ruxos. Ai, 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 ai. Rede Grobo! É fechão, pô. Abre o iniquilo, não sei ninguém. Rede Grobo! Nada, correram sem nada. Não entendi. Precisava disso? Não precisava, velho. Não precisava. o 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 rapaziada o 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 e tem que voltar lá na bandeira vai lá vocês dois vai o mercador ligeiro o cara tem a roupa da ai não sabia que não coisa da reputação não você está nisso? o 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